Meus amores, se a gente pintar e cortar esse redondinho de uma cartela de remédios, ah, eu também vou apontar um pouquinho de giz de cera marrom, só um pouquinho mesmo, dar uma esfarelada e misturar com massinha branca, no caso eu escolhi a branca. Agora eu vou ampliar essa etiqueta porque o plástico que eu escolhi foi muito grande. Colei a imagem em um papel prateado para tentar deixar um pouquinho mais realista. Vamos ver a massinha gruda a própria etiqueta, não precisa de cola. Hora de abrir, dar uma colherada e é isso, beijo, amo vocês!